Fala turminha, beleza? Isso aí turma Turminha, hoje nós estamos aqui Saindo da Raposo Pegar o Rodoanel No sentido da Anguera ali Vamos dar uma olhada aí Com a situação do Rodoanel Hoje nós estamos aqui com Mais uma aventura Do Danadinho do Cargo, né? Hoje nós estamos aqui com Um Bug de 20, aquela que a gente tinha Pequena Estamos com 20 23.500 quilos 23.500 de carga Estamos com a Uma tara da criança Com o peso de balança Hoje, né? Vamos que vamos, turma Mas nós vamos ali em Vinhedo Vamos lá em Vinhedo Descarregar, né? Esse container E vamos ver aqui, né? Então vamos fazer um videozinho aqui no Rodoanel Para vocês verem como que está A situação do Rodoanel Aqui na Entre a Raposo E a Anguera, né? Porque aí eu vou sair na Anguera E vamos fazer um videozinho ali na Anguera Vou fazer um outro video ali na Anguera Lá até Jundiaí Não sei Que eu fiz aquele trecho à noite, né? Outro dia Vamos fazer esse trecho de dia Para vocês verem como que está, né? A noite foi uma sensação, né? Vamos ver de dia ali Ver Saída lá para a Natura SKF, né? Aqueles trechos ali de Jordanese A Cajamar, né? Bem, às vezes O pessoal quer saber como que anda a pista lá Para poder Ir para lá fazer uma entrega Ou se não acessar aquela rodovia lá Que sobe para Jarinô, né? Passa ali por Campo Limpo, né? Então para o pessoal ver direitinho Lá onde que é a A Saída, né? É, turma, hoje o dia está chuvoso E aí o Limpador do Parabéns Vai ficar incomodando um pouco aí Na visão aí E aí a chuva apertou, hein? Está começando a chover agora Então o chuvão laçado Aqui nós já estamos no rodoanel Começado esse rodoanel aqui, ó O pessoal vindo verificar a obra aí, né? Está meio parado agora, né? Parou com a Aquela obra aqui Que está fazendo a pista lá Na norte, né? E Estava duplicando aqui, né? Esse trecho E a subida do outro lado E essa descida aqui, né? Onde estava em trânsito, né? Então eles estavam duplicando esse trecho Infelizmente as obras estão paradas Provavelmente deve ter algum grandão ali Olhando aquela obra Porque tem Aquela Aquela potência do carro que está ali Então é isso aí, pessoal Estamos aqui agora numa Sétima reduzida Pegando o freio motor Vamos deixar descer, né? Deixar descer Vamos dar uma segurada aqui Vamos descer uns 80 Agora nós estamos com 65 Aí, tá vendo? A obra estava bem adiantada Aí como Tive aquela paralisação Das investigações Do Rodoanel e tal, né? Ficou aqui, ficou parada Então aí ficou parada as obras aqui também Então é isso aí Aí hoje Eu vou abastecer Abastecer o caminhão Vamos ver a média dele Pra quando foi Porque Vou dar uma olhada Se eu não me engano Eu abasteci ele Tem uns 4 dias E Nesses 4 dias O que eu fiz? Eu Só lembrar aqui Pai só no serviço Que eu fiz Eu fui pra O Cargador e Ura Foi Lembrar aqui Ontem Ontem eu fui pra O Guarujá Aí hoje Estamos indo Em Quinhedo Voltando É Vou lembrar Onde que eu fui O outro dia também Estou esquecido Ah, fui em Serquilho É Serquilho Fui Então Então Primeiro Eu abasteci Abasteci Fui pra Abasteci Fui pra Jaguariúna Voltei Já deu aí Uns 270 quilômetros Aí Depois Eu fui Serquilho Já deu mais uns 300 Aí Depois Eu fui Ontem Eu fui pro Guarujá Já deu mais aí Uns 270 Mais ou menos E hoje Vinhedo Vai dar aí Mais uns 200 E alguma coisa Então Se for ver Aí Já tá com Quase mil Quero Acho que hoje Na volta Já vai ficar Próximo De mil Kilômetros Né Vamos ver Quanto que ele tá Aqui ele tá Marcando um pouquinho Menos de metano Então quer dizer Eu tô chutando Já que foi gasto Aí uns 300 Entre 300 E 350 Litros Hoje Eu acho que Deve de gastar Mais ou menos Entre 80 e 100 Então vamos ver Como que vai ser A média dele Eu acredito Que a média dele Vai ficar Uns 2,6 2,7 Vamos colocar Acima de De 2,5 Né Tanto de litro Eu acredito Que vai ser Acima de 2,5 Vamos ver A última abastecida Aí é que eu Eu fiz umas viagens Pra MyLink Então Ali gasta muito Né E ele fechou Em 2,6 2,5 4 2,6 4 Que ele fechou Quando eu vou ali Tomar ele Então ele bebe bem Quando eu faço Esses outros tiros Ele muda bem A média Muda muito Assim É Uma média Aí que Vamos colocar É uns 800 metros Por litro Aí que ele aumenta 200 metros Por litro Ele tá aumentando Né Lá pra MyLink Ele faz uma média De 1,7 Lá faz uma média De 1,7 E aqui Ele chega 2,5 2,7 2,6 2,8 Depende De a pista Que eu pego Né Depende De quanta pista Que eu pego Então é isso aí Tô com ele Ó Esse é o perigo Do Rodanel Aqui ó O pessoal Tá indo ali Pega um caminhão Mais lento Já muda do nada Não dá seta Nada E aí começa Essa basunça toda Aí na hora Que dá os acidentes Aqui no Rodanel Ainda mais com chuva Fica ruim Pra ver Porque já fica Muito repoujo Do caminhão Assim saindo das rodas Né Então É perigo Então dá um cuidado A gente normalmente Não muda de faixa O caminhão Provavelmente bloqueou O meu carinho Vende com o acostamento Fica enrolando A nele Em cima da pista Isso aí é um perigo Porque dá um acidente Né Vai com o acostamento E um abraço Eu pensou também Ficar com medo De assalto Aqui nós estamos Na região de Carapicuíba Vai estar próximo Da saída Da Da Castela Então a média Do cargo Tá ficando Nessa daí Turma Minha opinião Sobre ele Não tô achando Assim o caminhão De um gastão Não Né Você pegar uma pista Ele não tá sendo Assim de um gastão Não Ele tá aí na média Dos outros caminhões Achei que tá bem na média Claro que não dá pra comparar Né Por exemplo Você pegar o Mercedes Aí Desses Mercedes Que tem Arla Os Mercedes Com Arla Eu Deus que tem lá na firma Eu achei que eles Estão muito mais econômicos Dos que não tem Arla E também Tem alguns lá na firma Que ele é Esse automático Né E esse sistema Desse automático Aí ele 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 é igual do Volvo Né Ele dá banguela Então você tirou o pé Do acelerador Andou um trecho Cheio da banguela Né Essa daí Economiza bastante Parece que não Mas economiza bastante E já muda também Né Como ele já vem com sistema De economia Então o sistema Da injeção muda Né Ele injeta menos Né No final do mês No valor Dá uma diferença Legal E vamos Aqui a saída Da castela Vamos passar direto Agora Vamos passar por lá Da castela Ali E vamos subir O morrão Lá E aí vamos passar Nos dois túneis Né O segundo túnel Já é a saída Da Da reantera E vamos Já estamos 80 por hora Carguinho Não é um caminhão Ruim de se trabalhar Mas você tem que Você tem que ter A manha dele Tem que ter O jeitão dele Porque Eu falo esse câmbio Né Precisa ter o jeitão Dele Para trocar de marcha Se fosse um câmbio Sincronizado Era bem sossegado Né E E assim Uma coisa Que incomoda Nele É o acústico Ele é muito barulhento Cargo Você escuta Muito barulho Do motor Não sei se Esse aqui Esse aqui Eu acredito Que ele esteja Com aquelas juntinhas De Escapamento Ali Acho que já está Meio zoadinha Então Eu acredito Que um pouco Do barulho Seja isso Apesar que você Não escuta Soprar Você escuta Mesmo O ponto Do motor Então eu acredito Que Um pouco Seja Esse barulho Né Tá vendo Não sei se vocês estão Percebendo Ele está O Tá voltando Bem O barulho De escapamento Não é Já saída Do escapamento Está aqui Para o meu lado Quando o vidro Está aberto Você quase Não escuta Você escuta Só um sopradinho De tipo De turbina Sai por ele Mas aqui Você escuta Ele vai Um carro Não é Um carro Não pode ser Esse Esse coletor Essa juntinha De coletor Que está Já meio Meio zoado E dá para prestar atenção Quando eu ligo o freio motor Que aí ele sopra Né Então na hora Que ele sopra E aqui dentro Vem um pouco De cheiro Da fumaça Então Deve ter alguma Juntinha ruim Ali Ou no freio motor Na junção De escapamento Ou Ali mesmo Na saída Do escapamento Né No coletor Né Saída E vamos Acabando de passar Embaixo da castela E agora Vamos começar A subir Um novo Aqui Né Esse viaduto Aqui Que vocês estão Vendo Aqui É daquela Avenida Ceci Ali De Alphaville Né Aqui Do nosso lado Direito Vai ter Um condomínio Grande Aí Muita gente Vem Aí Tem que entrar Por Alphaville Para vir Aqui Nesse Condomínio Essa parte Baixa Dele Aqui Tem a RG Log E lá Em cima Tem uma Parte Da DHL Lá Né É isso Aí Vamos Subir Aqui Do nosso lado Esquerdo É Milomínio De casa Né Aqui Tem Esse paredão Aqui Que tá O outro lado Tem a pista Né A pista Da descida E Atrás Da pista Da descida Ali Tão Toda Vejo De casa Vamos Subindo Agora começou O sofrimento Do carro Agora ele vai Sofrer Tá pesado Essa subidinha Aqui Ela é bem Mas o dia Bem Vamos lá Sétima Reduzida Sexta Reduzida E vambora Aí eu costumo Andar com ele Assim 1500 Giro Sempre na faixa Verde Uma faixa Boa Do torque Então Pra não Judiar Muito Se afundar O pé Ele vai Querer subir Lá perto Dos 1800 2000 Giro Ele vai Subir Mas aí Acredito Que force Muito Vai ficar Gastão E esse Não é Intuito Né Vamos Que vamos Ele Tá querendo Já pedir Uma cesta Simples Mas Aqui no Cônio Dá um Topinho Ele não Vai Aguentar Ele vai Aí só Vai Aí vai Acabar Forçando Porque Aí você Vai ter que Paixar Uma quinta Reduzida Nele Porque Aí você Vai perder Tempo Caramba Ele vai Não vai Adiantar É uma Besteira Então Aí Isso aí Você vai Conhecendo Ele no Dia a Dia No Começo Eu jogava Cesta Simples Ia Chegar Aqui No Meio Ele ia Pedir A Ia Pedir Para Baixa Marcha Então Ainda Vamos Assim Direto Na hora Que você Vê Que ele Começou Ganhar Giro Você Alivia Um Pé Do Acelerador Deixa Ele Voltar Nos 1500 E Vai Na hora Que Vê Que ele Começou A Perder Aí Você Dá Uma Cutucadinha Para Voltar Nos 1500 E Vambora Turminha Vambora 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 No Mercedes você vai subir com Meia marcha a mais Porque o câmbio O diferencial do Mercedes é mais curto Do que o do cargo Então por exemplo Aqui eu já estou numa cesta reduzida No Mercedes você já está numa cesta simples Mas a velocidade é a mesma Com a 40 por hora Então a velocidade iria subir Na mesma velocidade E aqui no final desse top Aqui já vai vir o segundo túnel Que é na descida E aí acabando o túnel Já entra na Anhanguera Vamos aqui Tá vendo esse trecho Aqui já fica mais pesado Ele começa a perder Aqui ele já está com 1.400 giros Ele já perdeu bastante 35 por hora Ele dá um topinho Ali onde o caminhão da frente está Eu acredito que ele vai ganhar um pouquinho mais de giro Vamos ver Porque ele começou a perder bastante Porque ali já perde um pouco O carro já dá uma queda Perdeu muito já Vamos embora Uma quinta reduzida agora Aí aqui Por que eu passo uma marcha inteira De cesta reduzida Para a quinta reduzida Porque se eu bater meia marcha Como o giro já estava baixo Ele vai perder muito Vai ter que baixar outra E aí ele não vai sustentar a velocidade Porque vai começar a perder E vai E vai Você vai ter que baixar uma A menos ainda do que eu coloquei Então por exemplo Ele vai ter que colocar uma quinta simples Então aqui já vai direto Devagarinho Você vai conhecendo o jeitão dele Como que ele responde E vai indo Não adianta forçar Ele está pedindo uma quinta simples Vamos dar uma quinta simples para ele Vamos ver se ele vai vai entrar Quinta simples Vamos embora Esse túnel aqui Vocês tomem cuidado Porque tem radar dentro Para não ter excesso de velocidade Dentro do túnel não Para aproveitar essa descida dele Porque tem radar lá dentro Tá dormindo Aí turma Uma dica aqui Quando você for trocar Um arxo nele Por exemplo Ele Já falei em diversos vídeos Que cada marchinha dele Vamos falar Marchinha Vocês entendam como a reduzidinha É 300 giros E uma marcha inteira 600 a 700 giros Espera aí Que caiu O suporte O suporte Bem no final Bom turma Voltando Caiu Então turma Aqui já estamos dentro do túnel O suporte caiu Cada meia marcha É 300 e uma inteira 600 Aí o que vocês fazem Na hora de trocar Você esticou Você vai trocar Conta assim 81 82 Você vai engatar certinho Para você não Puxar muito rápido E ele querer dar uma arranhada Você faz assim Que ele Ele dá certinho Vai Vai certinho Ele dá certinho Vocês conseguem Fazer o Troca de marcha certa Então aqui turma Uma faixa da direita Para quem vai entrar Na Henguera Faixa da esquerda Essa Sexta faixa Para quem vai tocar direto Para Bandeirantes Beleza? E aí E aí É E aí E aqui nós já vamos sair na ídola Vamos sair aqui na direitinha Aí tem um pedágio aqui na Anguera Para entrar na Anguera Vamos sair aqui na direitinha E aí quem quiser ir para São Paulo É só se manter aqui na direita Quem quer ir para os lados de Campinas Vem para a esquerda Então é isso aí turminha Encerrando aqui esse vídeo Encerrando esse vídeo por aqui O objetivo era mostrar ali o rodonel Já está feito né Para vocês verem como está a saída da Anguera E agora vamos fazer mais um outro videozinho aqui para vocês da Anguera É lá na saída da Junção Cabadeirantes Para vocês verem Vou passar aqui no pedágio Esse pedágio aqui turma É aquele lá que caiu o helicóptero do Boa Echá Caiu bem aqui ó Abre, abre, abre Isso ó Está vendo aí Onde está esse amarelo aqui ó Então o helicóptero caiu bem aqui nesse amarelo aqui ó Aí o caminhão passou por aqui E bateu na hélice dele né Foi bem aqui Ele é turma Fiquem com Deus turma Muito obrigado aí por Para acompanhar o vídeo Um pequeno abraço turminha